Olá, tudo bem com você? Anualmente, na última quarta-feira do mês de maio, acontece o Dia do Desafio, uma campanha de incentivo à prática de atividades físicas. No programa Saúde Zen de hoje, nós viemos aqui no Passeadouro Público Miguel Bonpã acompanhar as práticas oferecidas aos munícipes pelo CRPIX Emelino Matarazzo Primavera e a UBS Vila Paranaguá. É uma data estipulada há bastante tempo, desde a década de 90. É um dia mundial. É onde as pessoas vão ser orientadas a sair das suas casas, a pegar um espaço no seu trabalho, no seu dia a dia e ter uma prática de atividade física. Qualquer prática que for, esse é o dia feito para isso. A importância é estimular as práticas, as boas práticas, ainda mais focado nas PIX. Um dia propício para isso, para as pessoas conhecerem e praticarem também. Que seja uma caminhada, uma meditação ou as práticas corporais, o liankun, xiancun, dança circular, para benefício próprio, para benefício da própria saúde. Eu estava esperançosa, porque nunca participei. Então, é a primeira vez, sempre assisti muitos vídeos, né? Mas nunca tive a oportunidade. E hoje surgiu essa oportunidade de interagir com os amigos, né? Ser feliz. Aprender outras técnicas que também eu precisava, né? Porque eu estou com problema no meu pé. Para mim foi muito importante esse dia. Como vai ficar muito marcado mesmo. Hoje foi maravilhoso, foi frio, mas estamos aqui presentes. A saúde está ótima. Vou fazer meus 72 anos. Eu gostaria de convidar todos para conhecer as práticas integrativas. É excelente para a saúde. Ajuda a estimular o exercício, as práticas. Ajuda na saúde mental, física. E aí, gostou desse vídeo? Não esquece de curtir e compartilhar. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente te responde. Até mais!